E aí eu sou o Viascova, deixa o like aqui no canal, ativa o sinodificação, curto comendo, comer, comer. Olha tudo que tá te fazendo, perca tempo gente, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. E eu quero que vocês ajudem muita gente, e eu quero que vocês tirem a gente dessa mínima, curto comendo, comer, comer, comer. Eu só conheço esse vídeo aqui com muito carinho pra vocês, por favor, por favor. E pancha, e pancha, e pancha, por favor. Gente, está começando mais um vídeo, o vídeo de hoje é o vlog da... Manga, 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 tempero seco, meu Deus. E pancha, te controla! Agora nós iremos, paro, agora nós iremos apanhar umas mangas verdes. Ah não, Matheus, olha aqui só assim, né? Gente, não tem que comer assim, ó, me ajuda. Gente, agora nós vamos apanhar manga, pra nós comer com tempero seco e sal. Isso é um costume que a gente tem aqui. É uma merendinha, não precisa me bater, mancha. Então, acumplam em nós nesse vlog. Bora lá, bora, 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 bora. Te puxa, te puxa, sai correndo. Gente, agora chegamos aqui na mangueira, é uma mangueira pública. Aqui estão as mangas, lá estão as mangas. Essa? É. E que eu apanhar umas mangas. Olha que não tá bom. Eita, só o bom. Só o bom, só o bom. Bom não, manga, já tem três. Bom, gente, ó. Não dá. Gente, agora nós vamos apanhar umas mangas aqui, ó. Vem, banja. Olha aqui as mangas. Gente, a banja já ingressou? Bora, será que quem quer que a banja? Bora. Gente, os ingredientes que são levados é o sal e o tempero seco. Ei, banja, cadê a bacia, banja? Tem que botar água, né, macia? Meu Deus, a danara que tá mais madura. Ih, ih, ó. Ah, que besta. Ah, agora já não sai. Aí, gente, tem que colocar um pouquinho de água. Ah, é muito bom. Com o tempero seco e o sal. Meu Deus. Não coisa. Não comece nem tanto. Olha aqui a faca. Não, eu dou culpa. Não, a gente não descasca a manga, né, Nara. Ai, eu vou pegar a manga. Senão a mangueira morre. Ei, banja, o que tu tá atrás aqui? Não, pra quem? Não, pra quem? Não, pra tu garragar essa cara, não. Gente, o molho já está quase... Espera, banja, o molho ainda não tá preparado. Mostra lá o molho, como ficou. Tu é minha ajudante. Gente, não vou outra coisa mal, que isso daqui não faz mal pra ninguém, não. Daqui... Faz mal que sim. Isso daqui é a corda do interior. Não me corte, não, gente. Aí, deixa eu provar. Hum, hum. Eu sou do interior, não lego. Se eu comer e não fazer cara feia... Tá comendo errado. Tem que comer e fazer cara feia. Hum, bom não, manga. Não, meu Deus. Eu não percebi que minha manga, tua cara é feia. Me dá aqui um pouquinho agora. Não. Ah, tu vai ficar subindo. Tá comendo. Hum, gente. Isso daqui é uma delícia. Sinto aqui o sabor. Mesma mostra. Nayara, a vã, tu tirou a câmera de noite. Gente, a comissão de manga não para. Hum, hum. A comissão fica a dormir. Meus dentes estão ótimos. Meus dentes estão ótimos. Porque eu faço muito tratamento nos meus dentes. Bom não. Manga. Eu não sei. Bom não. Não. Bom não. Manga de mel. Não tem nada de mel aqui. Tá muito azedo aí. Como é? Não tem nada de mel. Não tem nada de mel. Como é? Verde tudo. Se eu comer não falei a cara feia. Tá, mas tu já falou isso. Eu falo de novo. Mancoi a cara feia do interior. A mira do interior. Sou o mesmo. Tenho orgulho dessa terra. Bora comer manga. Quem come manga verde? Não quero ver minhas coisas, né? Tu arrasou daqui, né? Gente, o meu jeito tá dormecendo. Vou ter que falar que tu tem um leite bom e não é coisa. Nasceu. Acabou de falar isso. Tá morrendo. Por quê? Tem tudo que é que tu tem, né? Gente, eu dou uma pausa. Nayela dá uma pausa, mas a Avon já não. Todo o tempo. Aquela bacia ali, eu tô sempre na mão dela, ó. Do molho. Todo o tempo. Claro. Meus dentes não ficam dormantes, porque eu fiz antes. E agora tu falou que tava, Matheus. Só pra ficar do jeito de você. Porque eu comprei em você. Tira, ô. Meu povo. É de fechar os olhos. Isso daqui é de comer, é com os olhos abertos mesmo. Não sei como a gente gosta de uma coisa ruim. Negócio de Tito é ruim. É muito boazinha. Meu povo. Ai, espírito, sai. Não é que é pra ter todos esses espíritos que tem no corpo da Riga, né? Vê que como a gente gosta de uma coisa assim, hein? Como é que não tem que ficar ruim. É bom. É nesse mercado. Vamos lá, anguista. Vamos lá, anguista. Eita! Não, bota na Riga e vim ti. Vou já parar. é o identificador mentir vou beber uma bacana de jussara ainda só bom agora já tá é doce tá descendo é redondo só bom e duas são ali três só de manga a ronja falou que nem é mais comer gente quando quando coisa assim é maior a gente parar como eu tenho bons dentes como eu já falei eu continuo comigo e eu também é que a narja foi um dentista comigo gente eu recomendo super é muito bom para a gente cuidar da saúde local da gente viu e nunca mais não é porque quando você quiser comer uma manguinha com sal você pode vai poder que você tem um não eu não aconselho ninguém só como quem quer entende eu que eu tô falando tô brigando ninguém a comer não tá falando que você quiser e como quando você quiser comer você vai poder comer isso que eu falei eu eu acho que eu acho que o meu dente ou tratado ou não eu vou com manga do mesmo dente e não eu gosto de comer mais manga assim mas não pois ela tá desse jeito aqui que ela já tá muito mas correndo leite gente ela ainda tá branca a manga eu gosto de uma manga que ela tá bem amarelinha que a gente chupa até o cara a galera é muito bom é doida é mas eu gosto de comer a minha a mão eu não gosto de manga muito amarela eu gosto de negócio qualquer eu gosto dela mais de vez galera tem todo tipo de manga tem a diferença é bom tem manga tem manga roa sem manga massa sem manga ninguém tu não vai explicar todo tipo de manga agora galera onde eu comi uma manga muito boa da é que assim e aí tá ligado por uma pessoa ali tem cara com manga de coisa agora não adormeceu agora não adormeceu meu não deixa eu até já comer com a boca não eu comei com a boca eu dei eu comei com a mão não sei se não tá eu tô lá com a boca não adormeceu agora a boca mais um pedaço meu povo o botei é de encabular não tá bom lá tá bom lá que de noche em treza testemunha aqui pra mim. Aqui, ó. Agora a gente vai ficar só olhando. Eu vou chupar isso daqui até o caroço. Daqui não vai. Meu dente não tá doendo. Meu dente não tá doendo. Glória a Deus, mas depois eu sinto. Meu dente não tá ficando dormindo aqui, não. Na hora que eu vou comer alguma coisa. Na hora que eu vou comer outra coisa, eu vou sentir... É assim que é eu. Por isso que eu já parei de comer, que eu não vou... O meu, o meu. ...conçar uma coisa. Tu já parou de comer, né, Nélia? Então só falta tu pra nós terminar. Toma pra tu ver, então... Pô, não vai mais comer, que tu falou que tu não queria mais. Ela jogou o caro de manga, mas ela não aguenta. Hum, 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 hum. Gente, por que é? Quem tá arrumar o que o outro volta? Joga a minha manga fora. A minha manga foi pra... Ela achou que foi bom. Eu pausei logo o vídeo, porque com medo de... Para, Nanás. Gente, eu joguei a manga, pegou no meu celular. Eita, eita. Tu acha que não caiu? Tu acha só? Que não quebrou também. Mas isso, pra tu aprender a não fazer mais isso. Foi o teu bem que eu fiz isso. O meu bem que eu não tô comendo manga, eu gosto. Pra não coisar tá a boca. Gente, o vídeo tá chegando ao fim. É que é a boa dos três aqui, ó. É que é a boa dos três aqui, ó. Não passa a passar que dá pra fazer. Não pensa, não tem? Para, para, para. Deixa eu explicar aqui. É, eu pescou tudo, né? Gente, ele na verdade é meu pescou. Ai, minha mãe. Gente, aqui foi o nosso vlog em comendo manga, boa. Nós vamos trazer mais. Mais e mais, vamos pedindo o que vocês querem. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, inscreve no canal, ative sua notificação. Comente, comente, compartilha. Um beijo.